Você vê como ela é molinha, é diferente de gelo, não é? É diferente de gelo. Explica como é a textura. Ela é mole, mas se você gruda uma na outra, ela fica dura, fica como pegada. Por isso é que você consegue fazer os... os muñecos de nieve. Então, você vê aqui os carros, turistas. Mas nós não somos turistas, não. Nós estamos indo para casa. Esse é o nosso caminho para casa. E... e hoje foi pouca a nieve. Nossa, tem dias que é tudo branco, tudo fica branco, mas muito bom. Foi lindo, eu amei. Primeira vez e foi maravilhoso. Só que nossa, muito frio, muito frio demais. Nossa. Não sei, algum amigo do canal ha ido para a nieve, mas quem foi sabe que é muito frio. Olha só as montanhas lá, brancas, com pura a nieve. Olha as montanhas da frente, você vê? Sim, por isso estão tão lindas, a neve. Com a nieve. E ainda tem neve por aqui. Agora você vai ver um lago, um lago, um lago, um lago, um lago, um lago. E aí? Vamos, vamos, eu já te vou dar um lago. Olha isso. Olha que lindo, tudo branco de nieve. Nossa. Olha isso, amigos. Um lago aqui. Totalmente transparente, mostra a transparência dele, meu irmão. Olha isso. Olha isso. Vamos continuar a viagem, patroa? Vamos continuar a viagem. Vamos que vamos. Vamos que vamos. A veces tem patos aqui, mas não sei o que tem. Peixes não 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 tem. Olha só, amigos, os lugares que a gente vai passar. Olha a estrada como é, pra baixo. A esquerda. Vai gravando. E ainda tem um pouquinho de neve por aqui. Sim, isso aqui às vezes neva tudo. E pra passar, uma dificuldade. É muito perigoso, com muita neve. Pode escorregar. Amazônia. Amazônia. Amazônia pra mim também. Amazônia pra mim ou não pra tua mãe? Amazônia pra mim ou não pra tua mãe? Pronto. Bota de volta. E essa aqui mordida. Também. Tem meu na semana. O olho dela tá arrapado. Não, não faça isso. Mas deixa de chegar. Olha. Tem ainda neve por aqui. Não, já peguei neve pesada por todo esse caminho. Que é pra tudo. Deve de não poder ver na frente. Sério? Tudo isso que tá correndo aqui é água do tigelo. Claro. Olha a frente, a minha caleta. Até a minha caleta. Eu amei a neve. Eu gostei demais. Gostou, né? A textura dela, né? Sim, sim. E ainda tem neve no Rio. Vamos lá. Ainda tem. Quando eles vão agarrar, quando eles vão agarrar. Agora eu vou agarrar. Quando voltamos a vir. Então, depois, se tornam uma vez. Eu gostei. Agora, isso agora! Sempre desperation. Isso é muito importante. Hoje em dia... ...entrada. Hoje em dia... ...eis. Nossa, a primeira vez que nos vamos e voltamos o mesmo dia De carro Foi rápido, hoje foi Compramos somente coisas que precisávamos E também Fui, fomos odontólogos Olha só amigos do canal, que lindo Todas as montanhas e as nubes lá embaixo Não vamos baixar tudo isso Vamos baixar agora Vamos subir e vamos baixar novamente Então tem muito caminho por recorrer, por passar, como se diz Tem muito caminho por passar aí Mamãe, você quer ir ao meu café? Coma aí Coma aí Este é um caminho que quase não tem Não tem quase carro Porque é uma estrada que vai somente para o Cubado de Piñango Então quase nunca se encontra por aqui Carro, é muito difícil E outro carro de turista que vem até aqui Sim No máximo até aqui Porque depois, se prepare A estrada é absolutamente fantástica Eu considero essa estrada uma das mais lindas do mundo Olha só essa montanha Dá pra ver mesmo? Sim Muito lindo mesmo por aqui E... Então... Este... Uno passa por aqui É uma estrada tranquila É uma estrada muito bonita Só que temos que ir preparados para o frio E... Mas é muito legal Tem muitos lagos por aqui Claro, não tão perto da... Da... Da estrada Mas tem várias Mas tem várias Tu não tá mareada um pouco, meu amor? Não Pijoada? Não, tem Não, mas sempre a altitude um pouco de oxigênio A gente tá ainda andando entre 4.300 e 4.100 metros de altitude É bastante alto Podem ver que não existe vegetação Só montanhas com pedra, leve e franjeron E essa espécie aqui, que é uma espécie endêmica Demora um franjeron grande desses Como 50, 60 anos pra estar grande assim, pra estar alto Como estão esses aí Como esses altos aqui Tem franjeron que demora até 100 anos pra crescer alto Então não pode sair da estrada Não pode não cair em nada Tem que cuidar das coisas que tem Já que somente tem franjeron aqui Mas... Mas... Não, não, mas eu não tenho confia Claro Normal? Claro, o que tem aqui? O que tem aqui? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui já começamos a baixar Olha só que montanhas lindas E aí E aí E aí E aí Outra lagoa E aí 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 mais de três horas de viagem pra chegar e ir nessas estradas. E fui. Quanto mais eu ia de moto, mais a energia de piango me puxava. Quanto mais eu ia, mais eu amava. Eu não acreditava como que vai ter estrada entre essas duas montanhas. E é exatamente entre essas duas montanhas aí que a gente vai passar. Olha a casa aquela, minha mãe. No meio das pedras, ó. Ah. Ah, essa casa que você disse. Eu pensava que era a outra de baixo, que estava bem abaixo. Ah, sim, aqui é um lugar bonito. Então, fui baixando, baixando e me apaixonando. E vocês vão ver, a estrada agora é fantástica, é fenomenal. Por isso, foi dividido em dois ou três vídeos esse percurso. Porque a gente não quer que vocês percam nenhum momento. do percurso. Ainda bem que a gente tem carregador da câmera aqui. E quanto tá? Tá aumentando a bateria, mãe? Sim. Tá em quanto? 50 aí? 50. Tá aumentando? Sim. Que beleza, olha só. Então, vai dar pra vocês conhecerem todo o trajeto. A chuva aqui pode virar neve. Sim. Vamos observar essa chuva. Nossa, como é? Porque pode ser neve. O pessoal aí para... Onde moram? No meio das pedras que caíram. Que planta lá? Um dia nós vamos até lá. E olha essa cachoeira aqui, amor. Filma. Vamos ver. Consegue ver? Sim. Bonita, né? Sim. E eu acho que essa chuvinha não é chuvinha. Acho que pode ser neve. Vamos ver o que vai virar. Nossa. Olha o ventaval. Tá ventisqueiro. Vai nevar? Não, mas nós não vamos subir de novo, né? Proibir a neve cair, né? Outro dia. Vai nevar, parece. Vai nevar, sim. Essa neve que caiu foi o princípio. O começo da neve. Claro, vai nevar. Essa época tá nevando direto. Tá muito bom. Nossa, tem animais. E como será quando cai nevada para os animais? Meu Deus. Olha só a casa, né? Toda de perda. Como vai imaginar uma pessoa que no final de uma estrada dessas, porque é uma loucura. A gente tá dentro de um parque nacional que no final de uma estrada nesta vai ter um povoado. Que é Pinheiro. E quem vai imaginar que saindo desse povoado, subindo a quase 4 mil metros de novo de altura, 3.600 metros, vai ter uma floresta. E quem vai imaginar que depois dessa floresta, de descer 4x4, o verdadeiro cross, vive a família, a vida de campo na prática. pois é essa estrada para a nossa casa. Vá, cá é meu. Vem ver como estão aqui as montanhas. Eu tô quase querendo subir. E aí? Outro dia a gente vem com neve, porque não é garantida, pode ser uma chuva também. mas é dentro da característica do meu. Sim. Quem? Cheio.